Se você fosse perguntar se a opinião do deputado Rui Carneiro, que há três anos fala tantas coisas que não são escritas, significaria a opinião do senador Cássio Cunha Lima, você, eu acho que teve três anos para fazer essa pergunta ao senador. E eu me sou levado a acreditar que não. Porém, com relação ao deputado Tião, ele tem todas as condições de expressar o seu pensamento, a sua vontade e o seu desejo, como tantos e tantos outros deputados. Agora, o governo, o governo tem tempo é para trabalhar, o governo tem tempo é para agir nos mais diferentes espaços. É isso que eu estou fazendo. Ninguém vai me tirar do foco que é servir ao povo da Paraíba para estar atrás de justificativas para isso ou para aquilo. Eu já tenho 53 anos, estou mais ou menos escorrido na história da política e posso dizer com muita tranquilidade isso. Nós plantamos muita coisa, o governo semeou muita coisa e começa a dar esses frutos. E parece que tem gente que está profundamente aperreada, podemos dizer assim, com os frutos que estão nascendo. O que é natural, afinal, um Estado que passa, que sai de 300 milhões para investir 6 bilhões de reais, só pode ter muitos frutos para poder brindar e alimentar a alma e a qualidade de vida da população paraíba. Obrigado.